E hoje a gente começa com mais uma daquelas histórias, do jeito que só o Balanço Geral sabe contar. Um jovem que foi preso, suspeito de participar de um assalto, que deixou um prejuízo de 30 mil reais. De acordo com a dona da loja de celulares, um cliente reconheceu o rapaz que seria o suspeito de participação desse crime aqui, desse assalto. Seria Alan Henrique de Souza Ferreira, de 23 anos, um dos homens armados, então, que invadiu o comércio na cidade de Araucária. Eu quero chamar a sua atenção, quero que você acompanhe essa reportagem, porque tem novidade e a gente vai atualizar esse caso já já. Fica com a gente, coloca a reportagem na tela. 9h28 da manhã, dois homens com bonés e máscaras, um com moletom preto e outro com blusa azul e branca, entram na loja de celulares. Um já aponta o revólver para o proprietário e coloca a mochila em cima do balcão. O outro obriga a mulher a levá-lo aos fundos do estabelecimento, onde estavam as filhas do casal de 8 e 5 anos. Eles ordenaram que todos ficassem inquietos e apontaram a arma, inclusive, para as crianças. A ação durou dois minutos e deixou um prejuízo de 30 mil reais. O assalto à mão armada foi no dia 31 de janeiro deste ano, em Araucária, na Grande Curitiba. Quase oito meses depois, um dos suspeitos foi preso no trabalho. Segundo a dona da loja, Alan Henrique de Souza Ferreira, de 23 anos, seria o rapaz com a arma na mão. Ela teve a certeza, após um cliente ver as imagens das câmeras e mostrar uma foto do jovem nas redes sociais. Segundo este cliente, Alan seria conhecido na região por vender celulares de origem duvidosa. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra ele e a justiça acatou. A prisão foi na véspera de 7 de setembro. A mãe de Alan disse que não é o filho nas imagens e que ele nunca mexeu com coisa errada. O Alan sempre foi um peado, sempre trabalhando, né? Ele nunca ficou parado, desde os 15 anos, sempre trabalhando registrado. Alan tem duas tatuagens no pescoço. De um lado, a palavra fé. E do outro, uma cruz. Pelas imagens do assalto, não dá pra ter certeza se o rapaz de blusa azul e branca também as tem. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas ele pode ter feito essas tatuagens depois. Faz quanto tempo que ele tem as tatuagens? Olha, faz uns dois anos já. Faz tempo já que ele tem. Até o que a gente pensou, falou só que falta agora quererem, né? Falar, ah, foi feito depois. Não, isso jamais. Porque faz tempo que ele tem essa tatuagem, né? Alan trabalha como auxiliar de manutenção, de segunda a sexta-feira, para uma empresa que presta serviço terceirizado na refinaria da Petrobras, em Araucária, a Repar. O cartão ponto, com impressão digital, mostra que no dia 31 de janeiro, no horário do assalto, ele estava dentro da empresa. Entrou às sete e nove da manhã, fez uma hora de almoço, do meio-dia a uma, e saiu da refinaria às seis e trinta e dois da noite. O registro, na catraca de acesso a Repar, também informa que ele estava trabalhando naquela manhã. Entrou às sete horas e só saiu às onze e vinte e dois para o almoço. Os dois supervisores, foi feito a declaração que ele estava lá dentro, sabe? Então, assim, tem todas as provas a favor dele, né? Não tem nada que possa ficar na dúvida, né? E até, o que eu falo, a imagem, a foto, eu sei que não é ele. Tenho certeza que não é ele, né? Eu conversei com um casal, dono desta loja assaltada, que fica nesta rua aqui em Araucária, mas eles não quiseram gravar entrevista. O estabelecimento vende aparelhos celulares seminovos e também trabalha com assistência técnica. A mulher me disse o seguinte, que viu o rapaz, que seria Alan, sem máscara, e que não tem dúvidas de que seria ele, sim. Caso contrário, não teria denunciado um inocente. Entre os aparelhos roubados naquela manhã, estava o celular do marido dela. O rastreador do telefone indicou que o aparelho estava na região da casa de Alan, olha só. Até hoje, o telefone não foi encontrado. Eu também questionei a dona da loja com relação às tatuagens de Alan. Ela afirmou que viu algo parecido com uma tatuagem no pescoço do rapaz. A família do jovem está indignada. Jura que ele não participou do assalto e aposta que, com as provas, Alan deixa a cadeia em breve. Você acha que essas duas pessoas, tanto aquela que mostrou a foto do teu filho, quanto a dona da loja, devem ter confundido ele com outra pessoa? Com certeza, com certeza. Ela, não sei, ela olhou muito mal a foto dele, né? Olhou muito mal porque, assim, até quem não conhece ele, tem uma amiga minha que não conhece ele direito, e que ela viu uma vez e ela conseguiu. Ela falou, não tem nada a ver com ele, sabe? Olhando por trás, o pescoço dele, sabe? Ali a foto que a gente vê o rapaz saindo da loja, o pescoço dele, tudo é diferente. É totalmente diferente dele, sabe? Então, a gente não tem dúvida, né? Que não é ele. É muito revoltante, é revoltante mesmo. É certo, é certo. A legislação brasileira sugere que esse reconhecimento por parte da vítima seja feito por um relato, ou seja, ela vai à delegacia, faz ali, diz os traços e tudo mais, as características do criminoso, posteriormente ela faz o reconhecimento por foto, mas também precisa ter o reconhecimento pessoal, ou seja, o suspeito junto com outros homens, outras pessoas, aí sim se faça esse reconhecimento. É dessa forma que seria o jeito mais indicado pela nossa legislação brasileira. Somente por foto a gente tem visto que tem dado muita confusão, muitas pessoas têm sido reconhecidas e depois a gente sabe que se prova o contrário. Nesse caso, a gente vai conversar ao vivo agora com a Bruna Frenner, pode colocá-la no telão aqui pra gente, porque a Bruna vem trazendo novidades sobre esse caso. Boa notícia, obviamente, aí pra família, porque o Alan já ganhou a liberdade, né Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Rudinei, boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Isso, Rudinei, ontem, por volta das 9 horas da noite, ele estava preso no departamento penitenciário de Araucária. O Alan, então, ganhou a liberdade sem o uso da tornozaleira eletrônica. Importante a gente falar também que a mãe dele manifestou ali todo o repúdio, né? Ela falou que é uma humilhação o filho ter sido preso. E também a defesa do Alan afirmou que vai buscar a reparação, então, dos danos sofridos pelo Alan, Rudinei. Bruna, obrigado pela sua participação. Tá aí, então, as imagens do momento que o Alan deixa a cadeia, tá nos braços da mãe. A gente sempre fala aqui no Balanço Geral que nós buscamos sempre a verdade, a justiça. E dessa forma, a justiça tem que ser feita. Se foi criminoso, que pague pelo que cometeu. Agora, se não, também a gente não pode colocar o inocente atrás das grades pra responder por um crime que não tenha cometido. Obviamente que a investigação vai continuar. Acredito que não tenha finalizado agora com a saída do Alan da cadeia. Mas a gente aguarda aí a conclusão pra trazer novidades.